Onde é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou. Será que eu estou na lagoinha? Gente, eu tô aqui com esse amigo de Everton, aquele VV Everton, mas o menino saiu aí, pô. Tá, ele saiu, pô. O que foi? O rock de vuna do rabão. Vai chegar nela? Chega, chega. Chega chegando. Cadê Everton agora pra ver como é que chega na mulher, rapaz? Ó o pai aí, pai. Chega chegando, ó daí. Rapaz, dói, é miserável, pai. Não vai fazer bebê, bebê. Para aí, não, ó. O que foi? O que foi? O que foi? Uma hora que foi? O que foi? O? O que é isso? Eu vou ensinar vocês a se livrar de uma facada. Vamos! Eu tô com tanta fominha que eu ia comer um biscoitinho. Você tem biscoito? Nove. Nove biscoito. Eu quero, eu quero! Ah! Ah! Hum! Eu tô só de... Uh! Mandou bem pra casa! Eu pego o apresentador, tá gente? Eu pegaria ele. Você me pegaria? Eu pegaria. O que é que tu acha? Eu pegaria ele, gente. A gente pode dar um beijo aqui, é errado? Tu acha errado? Errado? Olha, gente, eu vou ser princesa da barata LGBT de São Gonçalo. Vão lá me prestigiar, tá? Ah! Enjoy yourself, enjoy yourself. Just need for somebody else. Se f*** eu. Enjoy yourself, enjoy yourself. Eu vou pegaria. Eu sou a pessoa. Chegou o quarto cá, olha aí. Droga. É o Bra. My life be like... ETA FOAAA! Mas que porra é essa? Vai dar não. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma c***a, tu tá com o patate patatá enfiado no teu c***a, ou é o circo de solé todinho que tá enfiado nesse teu c***a, seu arrombado? O que é isso? A gente tá vindo aqui, né, João? Pra gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta pra gente sobre essa falta de professor, né, João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá! Ah, será que eu já vi esse? Isso eu já vi, assim, não é? Estou precisando de uma caridade sua. Dá 100 roupas para um morador de rua. Ó, pronto, você vai me ajudar, vô. Eu vou dar 100 camisas e você vai dar 100 calças, vô. Eu vou dar 100 calças. A garota mais bonita da primeira fila. Meu bem, Priscila, Priscila, não existe mulher feia. Só existe mulher que conhece os produtos de equitim. A garota mais bonita da primeira fila. A garota mais bonita da primeira fila. A garota mais bonita da primeira fila. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma p***a Tu tá com o patati e o patatá encarado no teu cu, é? Ou é o circuito solar todinho que tá encarado nesse teu cu aí, seu arrombado? Você ter um ídolo e sonhar diversas vezes com ele, fazendo sexo, por diversas vezes, é normal? É normal! É normal! Qual é o seu maior ídolo? Você! É normal! O que eu digo pra você é, a maior dica pra você acabar com o bullying, é você... Pega a cadeira e mete na cabeça, o cara fica em comba, cadê o bullying agora? Foi resumido com violência, amigo, já foi! É isso aí, meu, o bagulho... Now the world don't move, to the beat of just one drum What time you rise for you, may not...